Fala aí pessoal, beleza? Gits aqui novamente trazendo mais um vídeo pra vocês Galerinha, mais um vídeo retirado da minha live Espero que vocês gostem desse vídeo assim, retirado em live Se você gostar, deixa nos comentários aí pra mim saber Tamo junto e bora conferir o vídeo, tá top! Galera, se você é membro, você joga comigo no Discord Ô Zito Falei Quero ver você morrendo, mas não, viu o PR? Você joga bem, pô Bem mal Eu sempre carrego o Gits aí, pô É complicado ficar carregando ele, as costas até doem, pô Ainda tem escolhido umas nas costas, velho Coluna até entorta De tanto carregar que você carrega o Gits Ah, o Gits joga mal, né? Ele sempre fica carregando ele, é outro, né? Que horas de chão, que horas de chão Tá na hora de pegar lendário, porque eu salvo ele aí, né? Tô ajudando ele a chegar no lendário Aliás, isso aí é verdade Deve ser, galera O bom do Gits é que tem sorteio toda hora, exatamente Vamos Android Lembra do primeiro vídeo do Zika Qual que é o primeiro vídeo do Zika? Gui, você é destro ou canhoto? Sou destro Era PUBG Mobile, cara Primeiro vídeo que eu postei Ah, é PUBG C2, tá na live, só ver, galera Tipo, sente-se, é pra depois e pro código quando lançou Pode crer Joguei PUBG bem pouco Na jogo, você gostou muito aqui Oi Você não curti? Não nem curti, meu celular era ruim na época, não tinha meu Mi 9 Salve, Joshua, da hora, mano Salve, Joshua, da hora, mano Pra te matar na pistola A galera que me fez Tá, Zikares tá roubando o lugar do Mi Papa aqui, jamais Gits, como faz pra ganhar um Gift Card? Quando chegar alguma quantidade de like, eu vou jogar no chat aí Não, dá pra você não me tirar no Discord? Como assim? Posso ficar no Discord? Claro que pode Gits, fala pro Zika me mandar salve Joshua, já deu pra tu, Joshua Já mandei salve, já Salve, Joshua Salve, Thales, da hora Nós perdemos a bomba Caraca Eu não achei que eu ia me dar uma luzinha Tô a Viarque Só senta-se aqui Um PC é outra coisa É outra coisa É outro mundo, cara Tô cargando sozinho essa partida, hein Batalho de Coyote No chat não manda por voz, né Gits, traz um vídeo do BO2 Plutônio de... É de graça no PC Oh, demorou, vou gravar o BO2 Plutônio, galera Destrua o objetivo Bomba Coyote Você acerta ele, né Não entendi Nossa Salve, Lelo Olha lá que ganha 5k de CP, galera No meu sorteio Que tal? Caraca, as pessoas que pegam nunca ainda por cima Se fosse uma partida na morte, é pegado nunca Nossa, que tímido, né Tá me jogando muito, filho A iPad, né Eu tô com o time 1, né Tô jogando pra caraca A iPad, iPad 88 on live, valeu, meus amigos A iPad é outra coisa, pô Gits, você já teve 20 inscritos um dia, cara Claro que já, galera Eu demoro Eu tipo... Pô Olha os caras Gits, me manda um pedido, por favor Galera, o outrozinho manda uma ideia e vocês mandam pra mim e eu aceito Fala aí, Furry Na oito Lembrou até Aquelas lives Que você faze... Gol, ai Ah Tomei lá, cara Ha, hi, hi ăn precious ... ссылou uma remoração Como é a raiz O Fenix é a raiz pra caraca, pô O Fenix é ao mesmo Isso é louco Um Bota a raiz Bota a raiz Ms Manda salve pro clã Botafogo. Salve pro Botafogo aí, galera. Vitor, posso jogar com vocês? Quem manda é o Artuzinho, galera. Primeiro aos membros. Se alguém for membro aí e quiser jogar, velho. Salve, Otaku. Depois que todos os membros jogarem, eu jogo com os inscritos, galera. Isso é uma grande experiência pra mim. Tamo junto, Vitor. Que isso. Galera, quem é novo na live aí, tá se inscrevendo pela primeira vez aí. Manda um salve aí também. Por que o Zika tá quietinho, velho? Tá concentrado. Bebi tudo o que podia ontem. Acabei com esse toque do Botafogo. Nossa. Aprendi com o Gitz aí. Cachaceiro, é isso? Sério. Se o Gitz ficasse uma cheira. Ai, ai. Tô brincando. O Gitz não bebe, não. Eu sou o único que bebe, assim, que bebe até cair, né? Raiz. Raiz da cachaça. Ah, é bom demais, pô. Eu tô vendo o cara na minha direita. Já tá acabando o inteiro. Já. Acabou já, 12 barra zero. É, galera. Jogar com fone na iPad é outra coisa. Galera, vou fazer umas enquete aí. Cadê as piadas? Eu quero ver as piadas, galera. Agora eu não sei se vocês fazem piada. Galera, aqui, ó. Prendi com o Noel isso aqui, ó. Tu vai comer ele aqui de lado. O que você frega, rapaziada, é sempre achar o buraco do time inimigo e ruxar no buraco, certo? E força no buraco dos caras. Pega um cara que tá aqui na cabecinha. Tá lá, Francis. Vou te carregar, Francis, vai. Porra, meu inscrito. Vou te carregar, inscrito. Se o Zika não tiver bêbado, ele joga. Linhadura não se te destrói. Pô, eu nem sei. Eu espero que eu tenho que arrumar. Netinho, obrigado pelo seu real, irmão. Tá muito humilde, velho. Brigadão. Gits versus M2. Pô, M2 me estompa, velho. Não deu jogar pra caraca. No começo do jogo do carambit. Olha aqui, o carambit aqui, ó. O carambit é a faca mais rara do jogo. Só que, galera, eles já tinham que botar essa carambit faz tempo, velho. Gits, meu sonho é ter uma arma lendária, porra. Acho que é o sonho de todo mundo. E, depois, o sonho de todo mundo. Põe o sonho de todo mundo. Ah, eu comprei essa M16 horrível pra ajudar Só que eu gostei do que o inscrito falou, velho O certo, me... Cliquei o de admirar O certo era eles ajudar a região que tá a doação Exemplo, ajudar os veteranos do Brasil, né? Já que eu ajudei no Brasil Galo Cinza, morreu Ajuda o cara, Galo Cinza Deita pra... Ah, tá, morreu todo mundo Manda salve pro meu time, DCS Tu fez a... Nossa senhora, todo desvado, qualidade tá moço, qualidade massa E aí, quem gostou do meu layout aí Quem não sabe aí foi o Delta Vou compartilhar no Instagram o número dele O cara manja, né? Ficou show de bola, não? Tô ouvindo o cara Desculpa, se inscreva no canal Obrigado Obrigado O cara me salva muito Vamos lá Cara, ainda não tô 100% com a HUD Ainda tem que treinar mais Olha o sprayzinho Não merecia matar esse cara Agora eu vou começar a jogar bem que eu vou comer uma paçoca Sai radar agora, irmão Bora Reloading, cover me Reloading Falei, rapá Tem raro hoje, ó galera Mais 30 likes eu solto o código, hein Faz sorteio de coca gelada Eu vou começar com um gift de 10 reais, tá com Atuzinho, quando chegar 300 me avisa aí, Atuzinho Posso esquecer, velho Que? Ah, nem fudendo que esse cara acertou esse tipo